Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... O cálculo de algumas raízes quadradas. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, como calcular a raiz quadrada de 1.764, cara? Olha, vamos começar por uma mais simples. Que tal calcular primeiro a raiz quadrada de 144? Eu também não sei, professor. E a raiz quadrada de 64? Eu também não sei, professor. Calma, esta daqui eu tenho certeza que você sabe. Como assim, professor? Para calcular a raiz quadrada de 64, basta pensar em um número positivo que, ao ser multiplicado por ele mesmo, dê como resultado 64. O senhor pode repetir, professor? Sim, basta pensar em um número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dê como resultado 64. Ah, professor, conheço a tabuada. Eu sei que número é esse. O número é o número 8. 8 vezes 8 é igual a 64, né? Pronto. Então, a raiz quadrada de 64, quanto que é? É 8. Até porque 8 é o número positivo, tal que ele vezes ele mesmo dá 64. Beleza, professor? Então, para calcular, por exemplo, a raiz quadrada de 144, basta que eu pense em um número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dê como resultado 144. Perfeito. Você sabe que número é esse? Não. Então, a gente pode fazer tentativas. Por exemplo, quanto que dá 10 vezes 10? Essa é fácil, professor. 10 vezes 10 é apenas 100. Muito bem. Então, o número que nós estamos procurando vai ser maior do que 10, né? 10 vezes 10 é apenas 100. Eu estou procurando um número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dê como resultado 144. Será que é o número 11? Para descobrir, professor, eu devo multiplicar 11 vezes 11, né? Perfeito. Multiplicando 11 vezes 11, você observará que o resultado é apenas 121. Então, professor, o número que nós estamos procurando deve ser maior do que 11. Perfeito. Será que é o 12? Vamos testar. Será que 12 vezes 12 dá igual a 144? Vamos fazer a conta. Multiplicando 12 vezes 12, observamos que o resultado é 144. Beleza, professor. Então, a raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 é o número positivo que ele vezes ele mesmo dá 144, né? Exatamente. A raiz quadrada de 144 é 12. Deixa eu apagar essas continhas aqui. E agora, chegamos nessa maior. Quanto que será a raiz quadrada de 1764? Pelo que eu entendi, professor, basta determinar um número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dê como resultado 1764. Mas eu não sei que número é esse, professor. Vamos fazer por tentativas. Você já sabe que 10 vezes 10 é apenas igual a 100. Então, o número que nós estamos procurando é maior do que 10. Quanto que dá 20 vezes 20? Olha, é muito fácil. 2 vezes 2 é 4? Eu coloco 4 bem aqui. Aí, eu escrevo esse zerinho e esse zerinho bem aqui. 20 vezes 20 é apenas 400. A gente ainda está longe de 1764. Quanto que dá 30 vezes 30? Usando a mesma lógica, veja, 3 vezes 3 é 9. Aqui está. E eu coloco os dois zerinhos. 30 vezes 30 dá 900. Ainda está longe de 1764. Quanto que dá 40 vezes 40? 4 vezes 4 é 16. E eu coloco os dois zerinhos. Já estamos chegando mais perto. 40 vezes 40 dá 1600. Quanto que dá 50 vezes 50? 5 vezes 5 é 25. E eu coloco os dois zerinhos. 50 vezes 50 é 2500. Que passa de 1764. O que é que isso significa? Professor, isso significa que o número positivo, que multiplicado por ele mesmo, dá 1764. 1864 é maior do que 40 e menor do que 50, né? Exatamente. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu mudar isso aqui de lugar. Aqui está. Deixa eu trazer isso aqui mais para perto. Prontinho. Vimos que 40 vezes 40 é apenas 1600. E 50 vezes 50 é 2500, que passa de 1764. Então, o número que nós estamos procurando é maior do que 40 e menor do que 50. Qual será esse número? Professor, eu posso tentar 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Professor, ainda existem muitos números para a gente testar. Tem uma maneira mais fácil de fazer? Tem sim. Olhe para o último algarismo aqui, desse número. Ele é um 4. Por causa disso, eu vou testar primeiro, observe, o 42. Isto é, eu vou multiplicar 42 vezes 42. E se não der certo, aí eu vou testar o 48. Isto é, eu vou multiplicar 48 vezes 48. Professor, por que você vai testar o 42 e depois o 48? Ótima pergunta. Eu falei para você olhar para esse último algarismo aqui, né? Ele é um 4. E daí, professor? Eu vou testar 42, por quê? Quando eu multiplicar 42 vezes 42, o algarismo das unidades do produto vai ser 4. Por que 2 vezes 2 é 4? Professor, só pode repetir? Vamos lá. Quando eu multiplicar 42 vezes 42, o último algarismo, o algarismo das unidades do produto vai ser 4. Como é que eu sei? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. E o 48, professor? A mesma lógica. O algarismo das unidades do produto de 48 vezes 48 vai ser 4. Como é que eu sei? Porque 8 vezes 8 é 64, que termina em 4. Então, quando eu multiplicar 48 vezes 48, o resultado com certeza vai terminar em 4. Interessante, professor. Por exemplo, não valeria a pena eu testar 45, porque 45 vezes 45 com certeza vai dar um produto que termina em 5. E esse produto aqui, ó, termina em 4, né? Então, vamos testar o 42. 2 vezes 2 é 4. Como eu disse, aqui está. 2 vezes 4 é 8. Eu escrevo logo aqui em seguida, pro lado esquerdo, né? 4 vezes 2 é 8. Eu coloco bem aqui no pé da coluna do 4. 4 vezes 4 é 16. Eu vou escrevendo assim, ó, para o lado esquerdo, né? E agora a gente vai somar. 4 mais nada é 4. 8 mais 8 é 16. Fica 6 e vai 1 para cá. 1 mais 6 é 7. Aqui está. 1 mais nada é 1. Nossa, professor, que legal! 42 vezes 42 deu 1.764. Então, o número que a gente estava procurando é mesmo 42, né? Ele é o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá com o resultado 1.764. Então, pronto. A gente pode dizer que a raiz quadrada de 1.764, quanto que é? Bom, ela vale 42. Deixa eu apagar isso aqui. E isso aqui também. Professor, mas para que serve saber calcular a raiz quadrada de um número? Por exemplo, serve para isso aqui. Se um quadrado tiver uma área, por exemplo, de 1.764 metros quadrados, então, um quadrado com área de 1.764 metros quadrados, você poderá dizer com certeza que a medida do lado desse quadrado, de cada um dos lados desse quadrado, é 42 metros. Então, para calcular, professor, a medida do lado de um quadrado cuja área eu conheça, você está dizendo que basta que eu saiba calcular a raiz quadrada? Exatamente. Como a raiz quadrada de 1.764 é 42, a gente pode afirmar que se um quadrado tem uma área de 1.764 metros quadrados, a medida de cada lado desse quadrado é 42 metros. Em particular, você sabe que um quadrado é um retângulo e a área de um retângulo é base vezes a altura. Isto é, para calcular a área desse quadrado, eu teria que fazer 42 vezes 42. A gente vê que 42 vezes 42, a gente viu que 42 vezes 42 dá 1.764. Entendeu aí a relação entre as coisas? Eu espero que sim. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você entendeu mesmo e quer continuar praticando, que tal você determinar a raiz quadrada de 289? Tente utilizar o método das tentativas. Se você conseguir encontrar o resultado, deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus